Música Riso sem dor Riso sem churros Pai sem lavour Mas prometeu Descanso em lavour Luz para cima Diário Vigor Graças e socorro Na aprovação Amor em filo E compaixão Não prometeu não Vimos jamais Diz tentações e lutas e as Tampouco disse Não haverá Muitos encados Lindas pesas Mas prometeu Descanso em lavour Luz para cima Diário Vigor Graças e socorro Na aprovação Amor em filo E compaixão E compaixão Não prometeu Trilhar amplidão Jornada fácil Sem direção Não haverá Montes para galgar E os rochos Jesus Luz para cruzar Mas prometeu Mas prometeu Descanso em lavour Luz para cima 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 Luz para cima